Oi, eu prometo que vai ser rapidinho. Eu só vim aqui pra fora de casa, a casa tá ali dentro. Eu vim aqui pra trás, pra fora, onde é a casa na qual a gente vive mesmo. Onde tudo acontece, acontece aqui, nessa casa de fora. Tudo que você vê gravado, que vai ao ar e tal, acontece na casa de fora. Aqui, aquele canto ali, é um centro de edição. Tá vendo aqui, nesse lugarzinho aqui? É onde tem ilhas de edição da Vem VTV. É onde a minha secretária, a Rita, trabalha. É lá, nesse cantinho. Nossa casa é ali. É tudo dentro do lugar onde a gente mora, mas... O caminho é diferente. Pra chegar aqui, embora tudo seja a mesma coisa, Mas se usa essa viagenzinha aqui, ó. Esse caminho delicioso. Entra-se por aquela porta lá de trás. Aquela lá de trás, tá vendo? Lá no fundo. Entra-se por lá e chega-se aqui. Isso tudo aqui a gente plantou nos últimos anos. A gente mora aqui, nessa casa agora, há 11 anos e meio. Então, tudo foi plantado depois. Essa areia aqui, obviamente, não é daquilo, né? A gente tá em Brasília. Mas eu adoro um areal. Areal tem a ver com a minha terra. De modo que essa é uma casa do lado de fora. É uma casa ao ar livre. É uma casa sem telhado. E essa casa tem a ver com um sonho que eu tive durante 20 anos. Um sonho recorrente, profundamente perturbador, que nunca parava. Eu sonhava, sonhava aquele sonho, eu acordava angustiado, porque no sonho a sensação que me dava era de que aquela, viver, eu trabalhava ao ar livre num jardim, mas haveria um trauma pra que chegasse até ali. Durante 20 anos eu sonhei esse sonho, que tinha um trauma pra que eu chegasse até ali. Era muito angustioso. Eu acordava com uma aflição. No sonho também eu tinha convicção de que ninguém se perderia, mas que haveria um grande trauma pra que eu chegasse até ali. naquele naquele residir sem telhados. E eu sonhei esse sonho 20 anos. Até eu casar com a Adriana. Não foi até mudar pra cá, porque a gente mudou pra Brasília há 13 anos e moramos nessa casa há 11. Não, foi assim que eu casei com ela, no ano 2000, que eu passei a não sonhar mais aquele sonho. No entanto, eu só vim a realizar, discernir, a perceber que o sonho tinha se factualizado de maneira mais concreta do que eu conseguia imaginar, depois que nós já estávamos aqui há uns, sei lá, uns 2, 3, 4 anos morando neste lugar, foi que eu vim a ver que o sonho tinha se factualizado. Um dia eu olhei e falei, meu Deus, o meu sonho, eu estou vivendo dentro do meu sonho, Jesus, que me trazia tanta angústia e hoje se carrega em mim de tanta paz e aglutina todos os meus amados e estou aqui. E agora, ainda há pouco, a Adriana estava comigo aqui no meio a gente estava vendo orquídeas novas que vão se abrindo, todo dia tem orquídeas se abrindo, hoje essas aqui se abriram. Ainda tem mais várias, 1, 2, 3, 4, 5, para se abrirem, várias outras, é uma coisa maravilhosa todo dia. Ainda agora eu comi uma pitanga, eu plantei essa pitangueira, só agora ela está começando a dar seu fruto. eu adoro pitanga, amo, eu gosto ainda mais de pitomba, mas não tem aqui. então a gente estava eu e ela andando por aqui e eu estava mostrando como essa orquídea aqui, ela vai se abrir e vai abrir as asas, ela fica igual uma borboleta, linda. essa trepadeirinha aqui, eu plantei, já tem um ano aqui, mas só agora ela começou a abrir as primeiras flores. é tudo tão gostoso de acompanhar, essa aqui estava grávida, começou a abrir agora aqui, ainda tem mais várias para se abrirem nos próximos 10 dias, uma semana, é muito agradável, muito gostoso. esse é um mundo caído, é um mundo de muitas maldades, cabe a nós no espaço que a gente tiver e conseguir tentar fazer as coisas ficarem o melhor que a gente puder, o melhor que a gente puder. Você mora num lugar pequenininho, comece a cultivar plantas de sombra, se não tem sol, tem muita planta de sombra, comece a fazer coisas que não deixem a sua alma ficar com cara de cimento. Um beijo, obrigado por me ouvirem, muito obrigado. Muito obrigado. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto